Oi gente, tudo bom com vocês? Gente do céu, relevem tá essa espinha Que eu não sei se é espinha, se é machucado, sei lá Eu tô com esse cabelo molhado porque nós iremos testar Uma finalização nova Glória a Deus Esse vídeo vai ser bem rapidinho Porque a finalização também é rápida Antes de tudo eu vou pedindo pra você deixar o seu like Pra você se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito E pra você compartilhar com seus amigos e comentar O negócio vai ser o seguinte, gente Esse vídeo vai ser bem realista porque eu também tô com pressa, entendeu? Eu acabei de lavar cabelo Eu ia ficar sem lavar cabelo porque eu tô sem puta de férias E eu não ia sair Só que a minha mãe mandou mensagem Aí eu falei, ah, não posso sair com meu cabelo assim, né? Sem creme Então eu resolvi testar com vocês uma nova finalização Eu sei que é cagada, mas eu quero testar Se não der certo eu amarro meu cabelo E já era, né? Gente, eu acho que a finalização vai durar menos de 10 minutos por aí Menos de 5 minutos, não sei Vou fazer o que? Eu vou usar Vou usar este creme Comprei aqui a nova fórmula Só que era o meu antigo, meu roxinho Vou usar a geleia da Salon Line Agora o que que eu fiz? Eu já dividi aqui meu cabelo no meio Agora eu vou amedecer um pouco e vou passar creme Eu vou dividir no meio certinho E vou passar creme nas duas divisões Por isso que eu falo que essa finalização vai ser rápida E eu vou testar junto com vocês, tá? E nós vamos lá Eu vou pegar o creme e vou passar nessa metade Que eu vou passar nessa e vou finalizar com a gelatina, tá bom? Aí eu volto com ele já finalizado pra vocês E aí Pronto gente, terminei. Agora eu vou esperar ele secar. Eu acho que vai ficar bem leve, com muito volume. Mas é isso, né? Vamos esperar ele secar. Fiz alguns resumos aqui. Então eu vou esperar secar e já volto. Tchau! Tchau! Oi gente, estou aqui já de cabelo cebo, né? Mas é que eu vim aqui pra pedir desculpa pra vocês, porque eu fiz muito rápido. Porque realmente, gente, era um vídeo realzão. Porque eu estava muito atrasada mesmo e eu tive que fazer uma finalização bem rápida. Mas como vocês podem ver aqui, né? Até que funcionou bem. Então a gente vai explicar melhor. O que eu fiz no meu cabelo? Como eu sou de férias, a minha perspectiva era o quê? Eu ia lavar o cabelo e fazer a reconstrução, porque hoje era dia de reconstrução. E ia deixar ele secar sem creme, sem nada. É respirar. Aí minha mãe manda mensagem. Aí eu falei, beleza, né? Mas como que eu vou com esse cabelo sem creme, sem nada? Eu não vou amarrar com ele molhado. Aí eu falei assim, ah, então tá. Vou fazer uma finalização bem rápida. Aqui vou dividir no meio e tal. Aí tive a dor de fazer o vídeo. Então, gente, desculpa. Eu falo muito rápido. Eu já falo rápido, naturalmente. Aí quando eu estou com pressa, então, nossa, meu Deus. Parece uma metralhadora de palavras. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E comenta aí o que você achou, gente. Me siga no Instagram também, que vai estar aqui. Porque eu estou postando muitas stories lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo.